Cairala Xanana Guzmão, Rússia Associação Clibur Laleia Anan, desenvolve potência Sira e Halaleia. Cairala Xanana Guzmão, Rússia Associação Clibur Laleia Anan, desenvolve potência no recurso Sira e Halaleia que contribui no processo de desenvolvimento nacional. E ao encontro, participamos com o atual Primeiro-Ministro Cairala Xanana Guzmão, que é uma pessoa eminente da Associação Clá-Lang, que é um membro Sira e Associação, que é um serviço a mútuo que desenvolve Halaleia e Halaleia. Cairala Xanana Guzmão, Rússia Associação Clibur Laleia Anan, desenvolve potência no recurso Sira e Halaleia. Médio e longo prazo. Halei um auxílio no bem maténe, um, obá no bá, um, bá cursa no bá, um, bá cursa no bá, um, bá cursa no bá. Ou de fila, servir. Mersais em polvo, tira, bá fatia e se não sair com nós. Quando começam a manacené, e tratou nem a cara que compete malo. Há até na casa, e me vê, halalabou-lo com as tuas, mas tuas e tuas honra. E me atendem, programam aí, de ver, hoje em 2000, mais tuas, conto que tuas honra, teme estudi-bando, está estudi-bandinho. Mais se não vai lidando, vai lá estudar, lá vai lá a mãe, e teme, em vez de bá abandon, em vez de bá fatisí-lo, e nem a que te se provoca, estudo, e a léa, léa, e a boa truma sinal, ou bá estuda, e aí leu, aí leu lá, ou bá estuda, fala, e a viqueque, bando, gabandinho, bando, banandinho, e teme a arreglar em timor, E aí leu lá, e a costs de bá. E aí leu, ela é de bá, e a viqueque, que a貝que de bá , e o gá, e a viquequeioso. E aí leu lá, e se ela chamar, o restante do estado, e ela soma a fama dê em か. E aí leu lá, e aí leu lá e a droga, ele saia senão lenha, e ele lê lá e o적으로, e aí, a fria, a com êmbre, Presidente Executivo Clalan, Edmundo Viegas Ateten, e atempo-badac-membro da Associação Clalan, seja liber malu, onde discute o plano prioridade de Sira e a área. A Associação Clíber da Lei Anam Clalan, estabelece-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Nós pessoas iminentes para Clalan, a tomar sassin no presídio, cerimônia tomada de posse, para órgãos sociais Clalan e em Roto. Nós estamos em um bom tratamento, nós amamos a registrar, e nós estamos em uma boa economia. A economia não recapitaliza a potência, nós estamos em um povo de lei, e nós estamos em um produto que já mostrava, no potência de indústria agropecuária, nós estamos em um processo de economia, e nós estamos em um produto que já produz, tipo caráu, queijo, nós estamos em um trabalho, Obrigado. Obrigado.